Estamos a dois anos da Copa do Mundo que será realizada aqui no Brasil. As construções seguem a todo vapor e nós, torcedores, aguardamos ansiosamente o início dos Jogos. Mas enquanto esse dia não chega, ilustres anônimos da construção civil aproveitam os 15 minutos de fama. Operários que estão trabalhando na construção do estádio do Corinthians são cada vez mais requisitados para darem entrevistas para TV e jornais. O Itaquerão será o palco da abertura da Copa de 2014. Acompanhe na reportagem de Bruno Mascaranhas. No dia 12 de junho de 2014, na abertura da Copa do Mundo no Brasil, bilhões de pessoas estarão de olho na bola que vai rolar no gramado que estará bem aqui em frente às arquibancadas do estádio do Corinthians. Em menos de 10 meses, 30% da obra já estão prontos. A ideia é que toda ela esteja concluída bem antes do início da Copa. O prazo nosso é dezembro de 2013. Já seria quase seis meses antes para o início efetivo da Copa do Mundo. E o cronograma está indo bem? O cronograma está indo muito bem. Estamos cumprindo o que está em planejamento. E a evolução da obra está muito boa. Nós fizemos umas ações que superamos o período de chuva. Está indo muito bem. Mesmo em obras, jornalistas do mundo inteiro já se interessam pelo estádio. Afinal, ele vai ser o palco da abertura da Copa no país que mais venceu Copas do Mundo. Há muita expectativa. Ah, para mim está sendo tudo diferente, né? Muita reportagem, né? Que nas outras obras não tinha, né? Muita atenção. Então, a gente está sendo surpresa. Para dar conta de cumprir com o compromisso, os funcionários trabalham em três turnos. O resultado de tanta dedicação já está aí. Dá para vislumbrar um pouco do que será o estádio com suas arquibancadas. São quase 1.700 funcionários trabalhando nessa obra. Obviamente, entre eles há palmeirenses, são paulinos, santistas, corintianos. Mas, independentemente do time que torcem, todos eles têm algo em comum. Muito orgulho. Minha primeira obra é essa daqui. Uma oportunidade legal. Bastante. Ainda mais construindo o estádio do Corinthians, né? Você é corintiano doente. Dá para ver. Dois orgulhos. Um por estar fazendo o estádio do meu Corinthians. E outro, né? Que a gente entrou para a história, né? Não só nacional, mas como internacionalmente também. Dá, mas sim, senhor. Dá. Dá. Em primeiro lugar, ela. Quando alguém pergunta qual é a sua profissão, antes você dizia, eu sou armador. Hoje você diz o quê? Sou um grande armador, né? Sou um grande armador com muito orgulho. Estava no estádio do Corinthians. Tchau.